Ela gosta do xia com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Aqui tá escrito em japonês Vou te falar, se é pra falar em japonês Arigato, sayonara Vida de alvo, meu mano, sem neurose Na rima eu sou transante, na rima BF Moise Eu chego na levada, vindo apagar bofete Com tênis de aventureiro, vai subir o monte de mereste Eu tô te entendendo, nada Chego na levada, ainda levando Pra direção ligando, papo com o rapaziada Comendo bonzinho, com uma corrente, se ligando Com o papo cheio de mulher, sou MC Sem o guerreiro de fé Se é pedeirastia, meu mano, tá tudo bem Pedeirastia, com ele não dá Porque ele não come ninguém Pagulho de negócio Comendo senhoras, com a munica Comendo senhoras, senhora no pós É pedeirastia, mano, e a flor de navalha Não tá satisfeito com freestyle Vem cair batalha, pô Ei, 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 ei Satisfação total, família Boa noite pra geral no bagulho Certo? Direto do chão-teiro da Roteia Satisfação total pra geral, meu mano Ai, meu mandorói Se agarra o menor Ei, meu mano Você é um infeliz Aventura só se eu for escalar o pico do teu nariz, pô Pega a visão, puzão Tô tranquilão, irmão Se liga no meu papo É puta gastação Se liga, meu mano Tu tá ligado Então vai comigo, meu parceiro Que isso é rap improvisado Hoje, meu mano Eu vou tirar seu trono Boca de bala Melhor beber vodka com o homo Se liga, meu mano Então você não dá Se liga, meu parceiro Tá ligado Que na rua É nóis que tá R.E.P. É ritmo e poesia Só que você é um bosta Faz da ritmo e pederastia Tu não sustenta Tu não aguenta Tu tá ligado, mano Parceiro Tu não sustenta Então se liga Tu só fala putaria Se liga, mano Agora eu chego E mando ideologia Tu tá ligado, mano Tudo improvisado Matemática Teu nariz É cem mil ao quadrado Se liga, meu parceiro Cês usam zoom Seu nariz Se é mil ao quadrado Mano Seu talento é menos de um Ei, ei Ei, olha só Peraí, peraí Seguindo aí, DJ Aí, sabe que o microfone tá ruim? Cês tão aqui, galera Vamos fazer barulho aqui Pra galera do palco Bater palma aqui pra eles Que tá falhando mic Muito obrigado Cês tão fortalecendo Eu levanto pra caralho Aí, eu meto aqui Por favor Aqui, ó O Todo preto aí, monstrinho Por gentileza Cês são que tá com a fita vermelha Sem fio Ei, ei Obrigado, monstrinho Queria pedir muito barulho Pros técnicos de sol Que tão fazendo magia Aqui, ó Essa merda Que fizeram no palco Mas vambora Vai, já pega Tchau, meu Ei, ei Jugu, 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 jugu Aê, aê, aê Ó, 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 ó Mano, tio, tá em casa, mano Então chama os moleque Tu tá ligado, mano? Porque o meu freestyle é sem tap Se liga, mano Porque é isso que eu quero O teu tap Daqui a pouco, mano Tu vai pro inferno Se liga, meu parceiro Você faz o inferno Você é um otário Que só almeja Lofote interno Se liga, meu parceiro Que eu infeliz Tu vai pro caixão Caixão pro teu corpo Outro caixão pro nariz Se liga, no freestyle Parceiro, não dá Então vem comigo, meu parceiro Tu sabe que eu chego Pra te esculachar Se liga, mano Não se engana Ao invés de jogar fã No seu caixão Mano, eu vou é atacar a chama Tu tá ligado, mano? Tu merece um prêmio No teu corpo achatado Mano, eu chego Jogo incêndio Tu tá ligado? Acha que é cabra da peste Violho no teu corpo Vai correr Eu sou um silvestre Se liga, mano Meu parceiro Vem comigo Cala a boca Pega o caderno Que é aula de improviso Tu é oroche Você é um deboche Porque hoje teu otário Vai bater a cara no poste E você, meia-noite Teu nome é Joyce E a firma tá muito forte Falou do zoloporte Vai ver se tu não vai sentar no poste Corrida de São Silvestre Eu tô te falando No final da corrida Você fudeu com os quenianos O bagulho é doido Meu parceiro Vem que tem Menor, tu é cuzão Tu não manda muito bem Eu chego na levada Sem neurose Sem caô Você falou do meu nariz Tu é MC Ou tu é doutor Eu chego na levada A rima é ignorante Meu nariz é grande Você é uma meleca Arrimante O bagulho é doido Meu mano Teu infeliz De sacanagem Tu não tem a criatividade Meu corpo tá chatado Tu ainda é capacho É porque eu trazei Quatro irmãs de cabeça pra baixo O bagulho é doido Meu parceiro não fode Emissão Noite de São Moça Repita que a firma é forte Chego na levada Mando no sapatinho Tira a porra desse brinco daqui Viadinho O bagulho tá doido É o pique-nego do Morel Olha o cabelo do menor Estilo Anjo Gabriel Vai o quê? É o primeiro É o primeiro Obrigado.